Fala galera! Segunda aula de fórmulas químicas. Essa aula eu vou apresentar para você a fórmula mínima, beleza? Vamos embora começar logo essa aula com o conceito de fórmula mínima. Vem comigo. A fórmula mínima é a fórmula do composto que apresenta os menores, olha só, os menores números inteiros possíveis. Eu gosto de dizer em sala que a fórmula mínima é o quê? Ela é a menor representação que você pode ter da fórmula molecular. A fórmula molecular é a fórmula que representa a substância. É como eu sempre digo, as substâncias, no caso, as substâncias puras, elas podem ser representadas por fórmulas. E a fórmula que representa uma substância pura é a fórmula molecular. Por exemplo, a glicose tem fórmula molecular C6H12O6. Quando você pensa em glicose, imediatamente vem à sua cabeça o quê? C6H12O6, que é o quê? A fórmula molecular da glicose. Essa fórmula molecular, ela pode ser representada através de uma fórmula chamada de fórmula mínima, que representa o quê? A menor proporção entre os átomos. Repara, na fórmula molecular da glicose, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Eu posso dividir isso aqui por 6. Dividir por 6, dividir por 6, dividir por 6. Obtive como fórmula mínima CH2O. CH2O é a fórmula mínima da glicose. Turma, é importante a gente se atentar e deixar muito claro que a fórmula mínima, ela não representa a substância. A fórmula mínima representa o quê? A menor proporção entre os átomos que existem naquela substância. Mas se eu for representar a glicose, eu tenho que representar a glicose por C6H12O6. Tranquilo? Mais um exemplozinho. Eu tenho aqui o gás butano. Repara, 4 átomos de carbono e 10 átomos de hidrogênio. Eu posso, galera, simplificar isso aqui por 2. E eu posso encontrar como fórmula mínima para o gás butano, C2H5. Novamente, se você chegar com essa fórmula em qualquer parte do mundo, C2H5, ninguém vai saber o que é. Por quê? A fórmula mínima não representa o quê? A substância. Beleza? O que representa a substância é a fórmula molecular. Aí a gente vem com um caso interessante, que é o caso da água. A água é formada, olha só, por dois átomos de hidrogênio e um átomozinho de oxigênio. Veja que você, veja que o átomo de hidrogênio e o átomo de oxigênio, eles não estão em números que são múltiplos ou submúltiplos um do outro. Então você não pode fazer aí uma simplificação. Então aqui eu vou dividir por um e eu vou ficar como fórmula mínima para a água H2O. A fórmula mínima é a mesma da fórmula o quê? Molecular. É um caso que não só acontece com a água, acontece com outras substâncias. Beleza? Tranquilo? Essa aula é rapidinha, só para te mostrar a ideia da fórmula mínima. O importante vai ser nossa próxima aula. Na nossa próxima aula eu vou passar para você um tutorial de como você vai resolver problemas onde nesse problema é pedido a fórmula mínima. Esse tutorial é importantíssimo para qualquer vestibular que você vai fazer. Beleza? Um forte abraço. Tchau. Tchau.